Este vídeo é mais um oferecimento de PSN Games Mania, onde você encontra tudo em jogos para Playstation 3 mais barato. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é mais um pouquinho do Monte Chiliad, galera. GTA V trazendo para vocês aí. Vocês podem ver aí que logo na minha frente aí já tem a marcação de uma espacionave aí com um monte aí em zigue-zague ali, uma estradinha e tal. Eu tentei achar, tem mais duas marcações galera, mas eu não achei essas marcações no Monte Chiliad, mas está em volta dele aí. Eu vi outras pessoas mostrando e tal, mas eu não consegui achar. Mas como vocês viram no título, possíveis túneis pelo Monte Chiliad afora e tal. Então, eu vou estar mostrando para vocês alguns possíveis túneis aí galera, que o pessoal aí acabou deixando a ver aí para a gente estar quebrando a cabeça, matutando e vendo se isso é real ou não. Primeiro ponto, que nem onde eu estava aqui galera, é bem neste ponto aqui onde é que está a marcação, que está aquela marcação que eu mostrei. As outras marcações estão mais ou menos por aqui e a outra por aqui mais ou menos. Mas não achei, procurei, revirei de ponta cabeça, não achei, não sei se eu sou meio burrinho, mas é isso aí. Agora vamos ao lugar que interessa. O primeiro ponto é aqui, vamos lá. Eu vou cortar, a hora que chegar lá galera, eu já volto aí e mostro para vocês. Galera, chegando aqui no ponte, nossa, no ponte, no ponto onde eu falei, vocês podem ver aqui galera, que temos aqui um lugar meio estranho. Porra, a metralha, isso daí é apenas um conduto de esgoto, qualquer coisa do gênero, tudo bem, pode ser de esgoto. Mas olha aonde eu estou, olha o ponto aonde eu estou do monte Chilliade galera. Então, isso daí pode ser um possível ponto aonde a gente pode estar entrando aí e estar vasculhando. Vocês podem ver que tem uma entrada aqui ó, que a gente pode estar seguindo aqui ó, mostrando para vocês, o tiro não passou. Mas aqui ó, opa, a metralha, ajeita esse carinha direito, aí pronto. Ali ó, vocês podem ver que lá ó, dá para ir ó, dá para passar, tanto lá, como, deixa eu ver aqui, como aqui ó. Opa, opa, ae, acertou. Não, aqui, aí. Como aqui também galera, vocês podem ver que aqui ó, tem passagem, dá para ir para lá também. Então, eu acho que isso daí é bem bizarro. E, por incrível que pareça, a gente está aqui ó, onde sai a água do esgoto realmente aqui ó, que vocês podem ver. Aqui, com certeza, deve ter outra saída aqui. Eu vou estar chegando nessa outra saída para ver se realmente isso confere. Vocês podem ver que é saída de esgoto, mas se tem esgoto aí por baixo, deve ter alguma coisa. Então, a gente vai vasculhar. Já volto aí galera, mostrando o que tem do outro lado lá. Galera, eu cheguei aqui, nem vou descer. Vocês podem ver que o outro ponto de esgoto, ele atravessa aqui e vai embora lá para cima lá e tal. E eu acho que não tem mais nada aqui para cima, apenas o caminho mesmo ó, passa por baixo do trem. Mas ele ultrapassa, se você quiser ir lá do outro lado dá para ir. Aí você fala, pô metralha, mas e aquele lá, dá para atravessar? Também dá, mas eu vou mostrar para vocês como que é o outro lado. Porque não adianta nada eu mostrar para vocês como é que é um lado e depois eu vou mostrar o outro lado da moeda. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui ó. Vocês podem ver que tem uma passagem realmente aqui. Se não vir um trem aí destruir meu helicóptero. Aqui vocês podem ver que tem uma passagem aqui. Mas, na grande realidade, essa passagem galera, não cabe o personagem. Se o personagem deitar, se qualquer coisa do gênero, não dá. E vocês podem ver que tem grades ali também ó. Tem grade, não tem como estar passando, tem grade. E essas grades não tem como destruir elas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Lá dentro, lá, tem a passagem que vem do outro lado. Deixa eu ver se aqui dá mais visão. Eu acho que aqui vai dar mais visão para vocês estarem. Olha lá, vocês podem ver que... Opa, pera aí. Olha lá, tem o outro lado lá. Ele tipo, o tiro atravessa. O tiro não fica parado. O tiro atravessa. Então, eu acho que isso daí é um possível lugar. Onde tem túnel aí que pode estar passando e entrando debaixo desse monte aí. Que é um dos maiores mistérios do jogo. Ui, não bate não, não bate não. Aê, o trem já ia detonando o meu helicóptero. Não estou afim de fazer código de novo. Galera, eu estou atrás mesmo de resolver esse mistério. Deixa eu ir no outro ponto aqui que eu marquei também no mapa, galera. Que é um outro possível túnel. Mas é um túnel inacabado. Ou pode ser também uma caverna. Onde os hippies vão fazer as bagunças dele e tal. Então, tem muita coisa. Tem muito mistério nesse jogo ainda. Nossa, não faz assim não, metralha. Tem muito mistério ainda para ser resolvido aqui. A galera está doida em peso. Eu acho que... Vamos dizer assim que... 90% de jogadores de GTA estão atrás de resolver os mistérios do Monte Chiliade, galera. Eu acho que é um dos maiores mistérios mal resolvidos. Por que mal resolvidos, galera? Porque o negócio aqui está complicado. Ninguém resolve nada. Não conseguimos mostrar para a galera como entrar neste túnel. Essas coisas. Não tem nada. A Rockstar não deixou nada em aberto para a gente. Deixa eu ver. Estou com a arma certa. Vocês podem ver, galera. Deixa eu ver. Ali não tem nada. Mas ali à frente vocês podem ver que já tem... Que tem um Sol. Tem a DIVM Tanks. Deixa eu ver. Tem mais algumas frases aqui. Aí você fala. Porra, metralha. Mas isso daí é marcação hippie. Pode até ser marcação hippie. Pode ser o caramba. Mas eu acho que isso daqui tem alguma coisa a ver, sim. Porque lá no fundo, vocês podem ver que tem o sinal de um Sol. Ou até mesmo uma nave espacial brilhando. Coisa do gênero. Tem aqui esse negócio azul. É meio sinistro. Isso tem mais uma marcação do Sol aqui. Aqui está escrito aqui. C-T-A-I, sei lá. Prize Him. Give Thanks. Mais ou menos aí traduzindo. Dar graças. Ver o olho louvá-lo. Agora eu vou saber o que quis dizer essas palavras. Mas, está aí. Tem marcações para tudo quanto é lado, galera. Aqui. Tem marcações. Tem uma fogueirinha no fundo. A cabeça de um... Pode ser que seja. Até mesmo por um ritual. Coisa do gênero. Mas, está aí a marcação aqui do mapa. Aqui. A localização dos pontos. Eu coloquei aqui o ponto de referência. Mas, vou estar tirando e colocando aqui. Porque, é aqui. Né? O primeiro ponto. Segundo ponto aqui. E o terceiro ponto, mais ou menos, aqui, galera. Então, são esses pontos aí. Que eu gostaria de estar deixando para vocês. Opa, deixa eu marcar outro aqui. Aí, são três pontos. Olha lá. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto. E, é isso aí, galera. E, para não deixar mais encurtar a história, galera. Não sei se vocês se lembram daquele desenho. Que tem no Monte Chilliade. Eu vou estar dando... Mostrando aí para vocês. E vou mostrar uma curiosidade também. Que eu vi a respeito disso. E já volto, galera. Mas, o principal foco que eu queria estar mostrando para vocês. Não sei se vocês notaram aqui embaixo de mim. Aqui, ó. Aqui, onde é que tem aqueles três chafariz ali. Que tem aquele símbolo vermelho aqui. Vou até pousar aqui mais próximo. Vocês podem ver que ele... Aqui, ó. Bem neste local aqui. Onde é que eu estou pousando, ó. Opa, opa. Aqui, ó. Vocês podem ver que tem um desenho em vermelho ali. Pode ser até um desenho, um detalhe daquele bagulho do próprio sistema aí do chafariz. Para deixar bonitinho e tal. Mas, meu. Por que só um tem aquele bagulho? Aquele símbolo como se fosse um raio? Ou... Ou... Uma hipótese. Minha cabeça. Isso é o que eu acho. Possa ser que seja aquele símbolo daquele ovo quebrado lá no desenho que tem lá no Monte Chilliade, galera. Então, são muitos indícios no jogo inteiro, né? No mapa inteiro de que tem caroço nesse Angol. Então, é isso aí, galera. Eu acho que o vídeo... Mais ou menos eu queria estar resumindo e trazendo tudo isso aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. A gente vai estar buscando mais e mais e eu vou conseguir resolver este, vamos dizer assim, este problema aí que é o Monte Chilliade. Vou tentar aí estar trazendo vídeos aí, mostrando para vocês aí que não é simples a gente estar descobrindo tudo isso aí. Porque, meu, é muito mistério. É muita coisa envolvendo extraterrestres, envolvendo o pessoal do FIB, né? No caso, o FBA lá, né? É isso aí. Então, é isso aí, galera, que eu queria estar trazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê aquele like maroto para estar ajudando o Metralha na divulgação. Se você não gostou, deixa nos comentários o que você não gostou para a gente estar melhorando mais e mais o vídeo ainda. Para estar trazendo conteúdo semanalmente, diariamente aí para vocês. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo para vocês de GTA V. Valeu, abraço a todos. Tchau. Tchau.